Um cara que dá pra ver no olho dele que ele coloca o propósito em tudo que ele faz, ele trabalha com comunicação. Lucas Lima, da Profissas. Eita. Vamos lá. Gente, eu nunca morei em prédio, mas até minha adolescência eu me considerava um piá desse tipo. Eu tive bons estudos, era um bom filho, um bom aluno, tive notas boas. E no meu caminho eu tinha tudo pra seguir o caminho padrão que todo mundo segue sem fazer muito esforço. Fiz marketing, cursei ensino médio técnico, mas aconteceu uma coisa na minha adolescência que mudou completamente a forma como eu via as coisas. Eu conheci o parkour. Alguém já ouviu falar? Esse é um esporte que o teu objetivo é ultrapassar obstáculos usando somente o teu corpo. Então você escala, suba, sobe, pula, corre. E isso mudou a forma como eu via as coisas. E um menino medroso, que era eu antigamente, eu comecei a me enfrentar e ver que eu precisava colocar a minha coragem em prática. E eu comecei a olhar o parkour de uma forma e o mundo começou a mudar. Porque eu comecei a ver que obstáculo era algo legal e que superar o obstáculo era algo melhor ainda. E o mais legal é que olhar as coisas de uma perspectiva diferente traz muita riqueza pra você. E te permite olhar as coisas com outro ponto de vista. E é o que você tem que fazer na sua vida constantemente. E isso me levou a abrir com o meu antigo sócio, o Cássio, a primeira escola de parkour do Brasil. Então a gente se juntou e eu estava sentado trabalhando oito horas por dia numa agência. E do outro lado pulando, liberdade, exploração de ambiente. Eu falei, cara, eu preciso escolher. E eu escolhi o parkour. E foi aí que minha trajetória começou. A gente escolheu um caminho que não foi fácil. Mas aí ao longo de quatro, cinco anos a gente deu aula pra criança, pra adulto, pros bombeiros, pra pós-graduação. Até pra oficial do BOP. E a empresa começou a rodar e ser bem sucedida e está muito bem até hoje. E eu comecei a analisar que talvez o meu tesão não fosse simplesmente o parkour, ultrapassar esses obstáculos. Mas olhar pra essa empresa e começar a fazer ela crescer. Começar a fazer as coisas acontecerem dentro dela. E em 2014 eu encontrei com meu amigo e hoje sócio, o Ícaro. E a gente conversou e falou, cara, imagina se tem um monte de gente que está querendo viver o sonho delas como eu estava vivendo e não está conseguindo. O que será que a gente pode fazer pra ajudar elas? E a gente optou por montar a primeira... Não, não foi a primeira. Uma agência de marketing digital. E olhando pra essas empresas, a gente começava a ver que o que faltava dentro delas, às vezes, era só a comunicação. A pessoa saber como colocar aquilo pra fora, como colocar aquela paixão, aquele amor dela pro mundo, pras pessoas reconhecerem isso e ajudarem ela a viver essa vida. Isso não foi um processo fácil e fez a gente queimar muito neurônio. E hoje a gente abriu a Profissas. Estamos sediados aqui na aldeia, inclusive. E o nosso motos, assim, não é nem tanto a gente mostrar... O que eu quero falar hoje é que não é nem sobre o marketing digital e como a gente mostra, coloca as coisas, as empresas pra frente. Porque o nosso propósito é pegar uma empresa que está se batendo ali e acelerar ela pro mundo. Começar a olhar tudo que a internet pode propiciar a ela e mostrar isso pra ela, fazer, entregar e fazer ela ter resultado. Mas do que é ser um profissa? O que a gente fez quando a gente escolheu esse nome? Porque a gente acreditava e acredita que um bom profissional não é aquele que tem capacidades técnicas absurdas, que você é um superprogramador, um superdesigner, um talento gigantesco. Mas que você tem vários soft skills que fazem de você um profissional competente. Então você tem comunicação, você tem disciplina, você tem gestão do seu tempo, antifragilidade. Então você é montado de uma forma que, em qualquer área que você for, você consegue se dar bem. Então você vence em pequenas áreas da sua vida. Porque você é o que é e não o que você faz. E a gente começou a montar a nossa equipe baseado nisso. A gente começou a olhar pra nossa equipe, pra todo mundo que veio até a gente, e olhava pra eles dessa forma. A grande maioria da nossa equipe não tinha aspectos técnicos muito bem definidos. Mas eles tinham esses soft skills, essas habilidades pessoais muito boas. O Igor, que é nosso growth hacker, ele é formado em laticínios. E está trabalhando há um ano e meio com a gente. E é um dos melhores profissionais de marketing digital que eu conheço. Isso sem dúvida. E isso acontece porque a tecnologia está exponencializando tão rápido, que o que você faz tecnicamente, pode ser que um robô comece a fazer depois de amanhã, ou mude em um ano, dois anos, porque alguém está lançando uma tecnologia nova. Então, o teu aspecto técnico não está valendo muito pra daqui a pouco. Ele está valendo no máximo pra agora. Então você tem que começar a desenvolver um outro skill. que é o de aprender a aprender. É a capacidade de se adaptar às novas situações. Então, olhar pra dentro, e tudo que for aparecendo na sua vida, você olhar pra dentro de si de forma crítica, e começar a ver se você... Falta disciplina em você, falta gestão do tempo em você, você precisa se comunicar melhor, você precisa ser um líder melhor, e você só aprende isso olhando pra dentro de si. E a nossa meta como profissas hoje, é não só ajudar as empresas a irem mais longe, a acelerarem, mas também as pessoas. Porque a gente entende que essas empresas são feitas de pessoas, e são desses aspectos que a gente precisa pra ter um mundo melhor daqui pra frente. Valeu, gente! Tchau, gente!